Olá, boa tarde, muito obrigado por assistir nossos vídeos, tá? E se dedicar um pouco do seu tempo aí para ver os nossos vídeos aí, tá? Hoje vamos falar aqui das cargas de RF, tá? Seus N formatos aí e potências. Aqui é uma analisadora de RF, né? A carga que ela dá em média aqui é de 21 dB de return loss, tá? Muito bom aí para um instrumento de calibração. E tem as nossas versões aqui, ó. Essa versão aqui hoje é de 250 watts, tá? Conector N. Tem a versão aqui, ó, de 150 watts. Conector N também, tá? Nós temos outra versão aqui. Essa também é de 250 watts, tá? Para a dimensão do dissipador, ó. Conector N. Aí tem uma outra aqui de 150 watts. Conector UHF. Nós temos essa versão também com 100 watts, tá, gente? E tem o nosso lançamento aqui, ó, que vai detonar o mercado aqui. Que é essa carga aqui, ó. Ela é de 100 watts para uso contínuo, tá? E vai na versão aqui conector N, ó. Inclusive é essa daqui que está em teste aqui, ó, no equipamento, tá? E tem essa outra versão aqui, ó. Que a gente vai lançar ela com versão de 100 watts, 30 watts e a versão de 80 e 50 watts, tá? Para uso contínuo, ó. Equipamento padrão aqui, ó. Ideal para bancada, né, ó. Para você colocar ela de cabeça para baixo aqui e utilizar aqui, tá bom, gente? Produtos de alta qualidade, tá? Todos esses daqui, ó, que vocês estão vendo que são produtos nacionais desenvolvidos aqui no Brasil, tá bom, gente? E tem essa outra versão aqui também, ó. De 150 watts, 250 watts, tá, ó. E em breve aqui, acho que mais um mês aqui, mais ou menos, a gente vai estar lançando a versão de 500 watts, tá bom? Para uso contínuo também. Esse aqui é o perfil mais baixo, né, ó. Pode ver que ele é tão baixo, igual as de 100 watts aqui. Esse aqui é para um cliente nosso específico que vai usar num bastidor. Que o bastidor, acho que é 2 luzes lá, 1,5. Tá bom? São produtos de alta qualidade, tá? Feitos para durar, tá bom, gente? Se você gostou dos nossos produtos aqui, ó, inscreva-se aqui no nosso canal, tá? E deixe seu comentário aqui. Será um prazer de poder ajudar, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado, tá? E até a próxima aí, gente. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Valeu aí. Até a próxima.